E aí, gurizada, é mais um gordo Geek Gamer na área, chegando hoje com dica para platinar injustiça, pessoal. Para Play 4, hein, uma dica falando sobre três troféus bem difíceis. Então, eu vou começar falando porque o mais importante dessa platina, na verdade, são três troféus que trancam mesmo. Eu vou falar das estrelas do laboratório, do nível que tem que chegar em 100% e também do troféu que incomoda muita gente, que é o troféu do modo batalha, fechar o modo batalha 100%. Vamos ver primeiro, então, as estrelas do laboratório, tá? Ó, aqui são as estrelas do laboratório, que vocês vão ter que fazer elas 100%. Vou achar, talvez, que vocês não consigam fazer, mas dá sim para fazer. O bom que vocês podem fazer é, tipo, entrar e fazer a primeira ali, ó. Entra aqui, vence a batalha, aí você já ganha a estrela de vencer a batalha, tá? Vença sem errar nenhum botão, tá? Tem vários desafios aqui que vocês vão poder fazer durante a jogatina, né? Alguns são bem fáceis, outros são bem difíceis e vocês vão ter que jogar com todos, ó. Com o Flash, com a Mulher Gato, ó. Vocês vão ter que jogar com o Bane, vão ter que jogar com a Alequina, com o Coringa, Dead Stroke. Vocês vão ter que fazer até aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que eu estou trocando e ali está colorido e azul mais claro, ó. Então, vocês vão ter que fazer até o desafio, esse aqui, ó. 240, tá? Depois desse aqui, vocês terminaram do Ares aqui, 240, vocês provavelmente já tenham 720 estrelas. Não adianta fazer esses outros, tá? Primeira vez que eu tentei, tentei fazer esses outros para acumular a estrela, mas não adianta. Tem que fazer até o 240 e fechar as três estrelas de cada um dos desafios até os 240, que vai totalizar 720 estrelas no game, tá? Então, esse é o primeiro troféu que tranca muita gente, já dei a dica. O outro é o Multiplayer, tá? O Multiplayer tem alguns troféus que vocês podem fazer com amigos online, ou Versus também vocês podem fazer. Como é que funciona, né? O troféu, realmente, que eu quero dar dica para vocês é o do XP. O XP, pessoal, tá? Eu sei que parece um pouco chato ficar aqui no... Onde é que é que eu vou voltar? Ó, no bônus, tá? Carta do herói, é onde tu tem o teu registro, tudo que tu faz. Até eu vou ver aqui, ó, minha carta. Então, tudo que eu fiz está ali, ó. Conclusão do modo história 100%, né? E por que eu entrei aqui? Que eu queria mostrar para vocês, que aqui a gente pode ver, ó. Bastante coisa que a gente já fez durante o jogo, ó. Objetos usados nas fases, recordes de batalha, tá? Vitória com super golpe, média de vitórias, vitórias em batalha. Ó, a conclusão do laboratório de 100%. Isso aqui, pessoal, dá XP. O XP vai ser importante lá naquela cartinha lá em cima, lá, ó. Lá em cima está escrito Fernando Gordo, que é o meu ID. Está lá, 50 milhões, não sei o quê, para 55 milhões, tá? De XP. Por que está lá? Porque tem um troféu que é 100, nível 100, tá? Então, ali vocês podem ver embaixo do meu nome, nível 100. Então, vocês vão ter que fazer 50 milhões de XP aí, tá? Para conseguir chegar a esse level 100. Como é que vocês podem fazer? A dica que eu dou para vocês é exatamente essa. Jogar online com o amigo e deixar o amigo, né? Falar com ele, deixar tu matar ele várias e várias vezes e ir acumulando vitórias, tá? E usar também o multiplicador de XP. O multiplicador de XP, vocês vão comprando esse multiplicador justamente aqui, ó. Esse XP que eu estou dizendo, o aumento da partida do XP mais... Em 5 partidas, né? Mais... Vezes 2 ali, né? Ó, aumento da partida vezes 2 XP. Então, aqui vezes 3, aqui vezes 4 e aqui vezes 5. Esse aqui vocês compram. Então, durante 50 partidas, vocês vão poder... Digamos que a partida deu 2.000 XP, tá? Ou 1.000 XP só, um pouquinho, tá? Mas se vocês tiverem esse vezes 5, ela vai multiplicar o 1.000 vezes 5, tá? E assim por diante. Quanto mais XP vocês fazerem e tiver habilitado isso aqui, ó. Aumento de XP, vocês vão poder upar cada vez mais rápido o level ali, né? Que ele vai upar, na verdade, automaticamente. Mas isso aqui é importante. Comprem mais no final. Deixem esse troféu mais pro final. Que naturalmente vocês vão fazendo já uma boa carga de XP, tá? Aqui também tem o troféu de vocês comprarem tudo. As cartas, os personagens. Isso aqui é bem tranquilo de fazer. Habilitar essa parada aqui é tranquilo. É só vocês irem jogando. Não tem muito estresse. E agora o troféu que realmente estressa muita gente. E deixa muita gente sem platinar o Injustice. Que é o modo Batalha. Como é que funciona o modo Batalha? O modo Batalha, pessoal, são todos esses modos aqui, ó. Regular, só heróis, só vilões, envenenado, sobrevivente. Ali diz, por exemplo, envenenado, ó. Com o veneno nas veias, sua saúde não pode, não para de diminuir. Então quer dizer o quê? Vai jogar o jogo e tá envenenado. E vai ter que matar os caras envenenados. E a sua energia vai estar lá perdendo, os caras te batendo. Então é um desafio, mas tem que ser concluído. Todos esses aqui vocês vão ter que concluir. Mas o que que impede, vocês vão me perguntar, da platina? É esse desafio aqui, tá? Você só tem uma chance para derrotar todos os seus oponentes na dificuldade máxima, né? Na mais difícil, realmente. Aí vocês vão pensar assim, ah, vou treinar e vou conseguir fácil. Não é bem assim. Porque aqui os inimigos estão muito, mas muito difíceis, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou enfrentar aqui, ó. Pra não ficar chato essa dica, né? Então vou jogar um pouco aqui. O Salomon Granger que eu tentei fazer. Essa linha que vocês estão vendo aí, ó. Quando tem alguns personagens que eu vejo assim, ó. Pô, que lá não tem como enfrentar no nível máximo. Eu já dou um reset e volto. Porque essa linha, toda hora que tu dá reset, volta e sai, entra e sai. Ela muda. Então vocês podem tentar achar uma linha perfeita. Que são personagens que aceitam mais os golpes. Ó, e o Salomon Granger... Muita gente não gosta dele, porque ele é pesado. Mas ele tem um combo muito bom. Se eu conseguir acertar, vocês vão ver aí. Quanto o Scorpion. Realmente, eles são bem difíceis. Mas eu tenho uma manhãzinha, que é essa aqui que vocês podem ver aí, ó. Essa sequência aí do Salomon Granger, é uma sequência muito boa. Olha, eles são meio apelão, ó. Olha só. Meu Deus do céu. Viu só? Olha só. Me estrupou. Errei. É quase morte, ó. Isso que é o Scorpion, que é o primeiro. A turn que eu tô dando. Ó, tomei uma surra federal. Tem essa sequência aqui que eu costumo... Eu costumo dar com o Salomon Granger, que salva, ó. Ela suga muito dano. Só que o Scorpion é rapidão, né? Vocês tem que tomar cuidado. Ó, a máquina é muito rápida. Ó. Olha só o dano que eles dão. Esse combo aqui é o melhor que eu achei. Pra conseguir vencer eles, né? No ultra-hard que é esse. Ó, eles são muito apelão. Eu não vou fazer porque eu vou perder o choque que ele tem mais que eu. E, ó, eles aumentam a energia deles. Eles fazem horror. Ó. Provavelmente já me venceu aí, ó. Eu só me salvar. Pode ser difícil. Ah, droga. Errei. Ó, foi muita sorte. Faz tempo que eu não jogo. Mas consegui vencer ele. Agora, provavelmente, no segundo, eu vou tomar uma surra federal. E aí vocês vão ganhando XP, ó. De tudo que vocês fazem na partida. Interação com objetos. Interação de cenário. Então isso aqui também já é importante pra vocês fazerem o outro troféu. Vocês vão ver que agora eu vou apanhar, provavelmente, uma surra da Ravenna. Porque tem que treinar bastante esse modo pra vocês conseguirem. Aqui, determina se vocês vão platinar o jogo do Injustice ou não. Se vocês conseguirem vencer o modo Máximus e o modo Impossível. Vocês provavelmente conseguem a platina, tá? Porque realmente aqui é o mais complicado. Vamos tentar vencer ela aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Claro que é possível, né? Mas não é fácil. O jogo tem uma tendência, realmente, nesse modo da máquina sempre levar a vantagem. Meu Deus, agora eu tô no canto. Vou tomar uma surra federal. Ah, grau. Mola. Surra, 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 surra. A máquina é muito rápida. Essa sequência do Granger, é bom vocês aprenderem. Porque ela é bem... Ajuda bem assim e não é tão difícil não, cara. Se quem prestar atenção... Ah, morri provavelmente. Já é. Quem prestar atenção, assim, nela... Ela te salva, realmente. Mais um dano aí, porque ela tira 43, né, pessoal? Nossa. Olha lá. Nossa. Eu sabia que... E ela vai aumentar a energia e eu vou perder novamente. Se preparem pra muitos momentos de stress nesse game. Olha, ó. Ah. Venci novamente, mas foi ali, ó. Então se preparem pra treinar bastante o game, que não vai ser muito fácil, não. Isso aí é a dica que eu tenho pra vocês dos três troféus, então. Que é o XP, que vocês têm que aumentar bastante. Que é a Estrelas do Laboratório. E depois, esse modo, que é o modo batalha. Que vocês vão ter que fechar todos os desafios no modo batalha. Inclusive esse aí, que é um dos mais difíceis dos desafios. O outro desafio... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou entrar novamente. E vocês vão ter que vencer dez numa linha, tá? O outro que vocês vão ter que fazer é esse aqui, ó. Impossível. Lá embaixo. Lá o último. Esse aqui, pessoal. Quando eu vi, eu pensei assim. Não vou conseguir. Mas tentei e fiz. O que vocês vão ter que fazer? Tente derrotar todo o elenco do Injustice com um único medidor de saúde. Então vocês vão ter que, com uma única energia, matar todos do jogo. Claro que no início é fácil até. Vocês vão matar os dez primeiros tranquilo. A dificuldade começa, sei lá, mais ou menos no normal e vai aumentando. Quando chegar nos oito últimos, vocês vão ver que vai ficar muito, muito difícil. Então se preparem, treinem bastante. E quando você chegar, provavelmente, nos oito últimos, cinco últimos, vocês não vão estar com a energia 100% cheia. Porque vocês vão ter lutado com outros e vão ter alguns momentos rateados. Mas dá pra fazer. Por isso que eu digo, a minha dica é jogar com o personagem Salomon Granger. Que é bem mais tranquilo que outros personagens. É só vocês treinarem bastante. Eu até aconselho também o pessoal que quer platinar o Injustice. É treinar um pouquinho nesse modo. Pratique. Tem o Batman. Tem outros personagens também que são interessantes. Salomon Granger suga bastante. Por isso que eu peguei ele, tá? Mas quem quiser pegar outros, tranquilo. Não tem problema nenhum. Vocês podem treinar com o personagem que vocês quiserem. Só que essa sequência do Granger é a que me salvou realmente no game, tá? Eu vou só mostrar pra vocês aqui a sequência. Eu começo dando meia lua pra trás. E fazendo esse negócio pra prender o personagem no chão. Meia lua pra trás, triângulo. E o R2. Tá? Aí quando ele prende, vocês se aproximem. Podem dar até dois pra frente, se tiver um pouco longe. Aí é só botar pra frente e fazer ele picar aqui. Quando ele picar no chão, vocês pulem. Ó, e triângulo. E aí quando pular em triângulo, aperta em quadrado e quadrado. Olha aqui, ó. Ó, pra dar dois socos. Aí quando ele estiver caindo com esses dois socos, vocês agarrem na bolinha. Vou fazer isso de novo, ó. Aí no ar, dois pra baixo e bolinha. Dois pra cima e bolinha. No canto ali aparece. Essa é a sequência. Aí depois vocês só juntar tudo. Ó. No canto tá aparecendo o que eu tô fazendo. Eu boto dois pra baixo, três pra baixo, igual sai. E é um dano de 43%. É bem razoável esse dano. Tira quase a metade da energia do personagem. Então aconselho a vocês jogarem com o Salamon. Que essa é a dica que eu dou. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De mais uma dica do Gordo Gigi Gamer. Sobre a platina de games. Eu vou fazer alguns vídeos ligados a isso. Claro que é difícil fazer a platina e mostrar pra vocês. Mas eu tô trazendo, na verdade, os três troféus mais difíceis dos games. Ou dois troféus. Depende. O troféu mais complicado, tá? Eu vou trazer a dica como fazer. Agradeço a vocês. Dê um like no vídeo, quem gostou realmente. Se inscreva no canal, se não são inscritos. E valeu, gurizada!